Número 18, processo 48.500.0048.24.2017.09. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a redefinição do valor da parcela B da Boa Vista Energia S.A., em razão da designação da empresa como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do estado de Roraima. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos. No dia 8 de março de 2016, a ANEL, através do espaço 1580, decidiu pelo encaminhamento da nota técnica 32 da SGT ao Ministério da Minas e Energia, com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a prorrogação do prazo da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica, otorgado a SER, ratificando a recomendação desta agência de não prorrogar a refeição da concessão e recomendando ainda a unificação das áreas de concessão da SER e da Boa Vista Energia S.A. Em 5 de agosto de 2016, foi publicado o despacho do Ministro de Minas e Energia de 3 de agosto de 2016, indeferindo o requerimento para a prorrogação do prazo de concessão otorgado a SER por meio da portaria MME 920, de 5 de novembro de 1969, extinguindo, assim, a concessão. No mesmo dia, foi publicada a portaria 425, em 3 de agosto de 2016, designando a Boa Vista Energia S.A. como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica de todo o Estado de Roraima, incluindo, portanto, a área anteriormente designada a SER e estabelecendo que a revisão tarifária da concessão unificada seria procedida em 31 de agosto de 2017. A partir de 1 de janeiro de 2017, a Boa Vista Energia passou a atender a área anteriormente atendida pela SER nos termos da resolução 748, de 29 de novembro de 2016. A Boa Vista foi autorizada a aplicar as mesmas tarifas homologadas no seu reajuste realizado em 2016 nessa área. Em 24 de janeiro de 2017, a portaria 23 revogou a realização da revisão tarifária da Boa Vista, prevista para 31 de agosto de 2017. Por meio da carta CTA DD 1516-2015-2017, de 26 de maio de 2017, a Boa Vista solicitou a revisão das suas tarifas para que tivesse recursos suficientes para o adequado atendimento aos consumidores localizados no interior do Estado. Em 12 de junho de 2017, o memorando 38 da diretoria solicitou a SGT a instrução do cálculo tarifário para que a parcela B relativa ao interior do Estado fosse repulsionada em conjunto com o reajuste tarifário da empresa a ser realizado em 1 de novembro de 2017. Em setembro de 2017, foi concluído o levantamento do laudo de avaliação dos ativos da extinção da SER por empresa de auditoria independente, credenciada pela ANEL, ainda pendente de validação final pela SFF para fim de indenização ao Estado de Roraima. Em 21 de setembro de 2017, a SGT emitiu a nota técnica 293, submeteu a análise da diretoria e propôs a redefinição da parcela B da Boa Vista Energia, é o relatório. Por não haver tempo hábil para a definição das tarifas de equilíbrio, considerando as características do interior do Estado de Roraima, a Resolução 748, de 29 de novembro de 2016, autorizou a Boa Vista a praticar as tarifas da capital em todo o Estado. A adoção das tarifas vigentes da SER como alternativa ao procedimento adotado não consistia em opção válida à época, isso pelo fato da empresa nunca ter passado por processo de revisão e as análises realizadas na ocasião indicaram que as tarifas praticadas pela SER estavam bastante defasadas. Desse modo, as tarifas atualmente praticadas pela Boa Vista Energia em todo o Estado de Roraima não refletem a remuneração e nem a conta de reintegração dos ativos que são utilizados no interior do Estado, bem como os custos de operação e manutenção associados à prestação de serviços no interior. Constitui simples extrapolação das tarifas que foram dimensionadas para a capital do Estado, para toda a área de atuação da Boa Vista. Na revisão que ocorreria em 31 de agosto de 2017, os custos de parcela B da Boa Vista seriam revistas na sua totalidade e passariam a considerar que atualmente a empresa presta o serviço de distribuição em todo o Estado de Roraima. Entretanto, a portaria 23 de 24 de janeiro de 2017 revogou a realização da revisão tarifária da Boa Vista Energia prevista para 2017. A atual minuto de contrato de concessão referente à licitação das distribuidoras designadas prevê a realização de revisão tarifária somente a partir do quinto ano após a licitação, o que torna a próxima revisão da Boa Vista S.A. muito distante da presente data. Assim, considerando que atualmente a Boa Vista pratica uma tarifa que não considera as características do interior do Estado de Roraima e que a realização da próxima revisão tarifária está distante, a SGT, por meio da nota técnica 293, opinou pela reavaliação da parcela B da Boa Vista para considerar a atual realidade de atendimento da distribuidora já a partir do próximo processo tarifário com vigência a partir de 1º de novembro de 2017. O procedimento adotado pela superintendência foi o de recalcular o valor da parcela B associada à prestação de serviços do interior do Estado de Roraima e compará-lo com o valor que seria arrecadado pela Boa Vista no interior caso as tarifas exigentes fossem mantidas. A diferença calculada corresponde ao valor que deve ser adicionado à parcela B do próximo reajuste da Boa Vista com o objetivo de adequar a tarifa à atual realidade de prestação de serviços no interior do Estado. E segundo a SGT, esse procedimento visa a garantir que somente os custos associados ao interior do Estado estejam sujeitos à alteração de valores haja vista que para a capital as tarifas foram devidamente dimensionadas. E na tabela 1 apresenta a parcela B vigente no interior. Portanto, a parcela B que consiste no exígio de custos de operacionagem, remuneração de capital, cota de reintegração regulatória, custo anual das instalações móveis e imóveis e receita recuperável de outra receita, dá um valor total de R$ 14.224.876,23. Esses valores apresentados foram comparados com os custos regulatórios da parcela B recalculados considerando as informações do interior do Estado. E aí, foi considerado os custos de operação e manutenção, custos eficientes para o interior do Estado de Roraima e que foram obtidos a partir do mesmo modelo DER utilizado na metodologia do submódulo 2.2 do PRORETE. E para a obtenção dos custos operacionais eficientes, foi levado em consideração que, desde 1º de janeiro de 2017, a prestação de serviços de distribuição de energia é realizada por uma única empresa, de modo que existem ganhos de escala envolvidos quando comparado com a situação anterior de prestação de serviços pela distribuidora CER e Boa Vista atuando isoladamente. Em função disso, a análise não consistiu na aplicação direta do modelo DER para o interior do Estado, antiga área de atuação da CER. Caso assim se procedesse, se obteria um valor da parcela B a ser somado no próximo processo tarifário da Boa Vista que refletiria uma prestação de serviços de distribuição no Estado de Roraima por duas empresas e não por uma única empresa que é a atual realidade. Assim, o procedimento adotado foi de aplicar o modelo DER para toda a área de concessão da Boa Vista, considerando o interior e capital. Na sequência, foi aplicado o mesmo modelo, apenas para a capital. A diferença dos valores entre os dois custos operacionais eficientes que foram obtidos representa o quanto que, do ponto de vista regulatório, custa para a Boa Vista estender o seu serviço para o interior. O custo eficiente obtido para toda a área de atuação da Boa Vista, considerando o interior e capital, foi de R$ 58 milhões. Para a capital, o custo foi de R$ 43 milhões. E, desse modo, o valor de custos operacionais e eficiente, que representa a extensão da prestação do serviço pela Boa Vista para o interior, foi de R$ 15 milhões, que corresponde à diferença entre R$ 58 milhões e R$ 43 milhões. Em relação à remuneração do capital e à cota de reintegração, o levantamento do laudo de avaliação da extinta CER, ainda que pendente de validação pela SFF, permitiu que fossem revistos esses custos, segundo a mesma metodologia de cálculo empregada no processo de revisão estalifária das concessões da distribuição. Com efeito, os valores de remuneração de capital e da cota de reintegração, associados à prestação de distribuição no interior do Estado, totalizados a R$ 12,5 milhões. E R$ 3,7 milhões, quando consideramos respectivamente para o capital e o interior, destaca-se que, após a avaliação do laudo de validação pela SFF, esses resultados serão alterados. Com relação ao custo anual das instalações móveis e imóveis, também denominada anuidades, esse custo é determinado de forma padronizada nos processos de revisão tarifária, como uma relação do ativo mobilizado em serviço. A fórmula de cálculo estabelecida no submódulo 2.3 de PRO-RETE é sensível ao porte da concessionária, pois as evidências demonstram a existência de um ganho de escala para as anuidades. Desse modo, a semelhança do que foi adotado para os custos operacionais, a análise não consistiu na aplicação direta do procedimento estabelecido no submódulo 2.3 de PRO-RETE para as informações de AIS levantadas para o interior do Estado. O procedimento adotado foi o de aplicar o cálculo previsto no submódulo 2.3 para toda a área de atuação da Boa Vista, utilizando as informações do AIS relativas ao interior e à capital. E, na sequência, o mesmo cálculo foi realizado apenas com as informações da AIS relativas à capital. A diferença de valores entre as duas anuidades assim obtidas representou a anuidade associada à extensão do serviço de expulsão para o interior do Estado e do ponto de vista de repasse regulatório. Como resultado, a anuidade obtida para toda a área de atuação da Boa Vista, considerando o interior e capital, foi da ordem de 10,5 milhões. Para a capital, a anuidade obtida foi de 5,4 milhões. Assim, o valor da anuidade que representa a extensão da prestação do serviço do Boa Vista no interior foi da ordem de 5 milhões. Em relação às receitas irrecuperáveis, no próximo processo tarifário da Boa Vista, esse item constará da parcela A da distribuidora de tal sorte que o mesmo já será revisto seguindo o procedimento ordinário de cálculo dos reajustes tarifários anuais. Assim, neste processo, não foi necessário obter o novo valor regulatório para fins de comparação com o valor atualmente oferido pela Boa Vista no interior do Estado. A mesma lógica se aplica para as outras receitas, que são descontadas da parcela B para fins de reversão para a amortizade tarifária. A tabela 2 resume na primeira coluna. Na tabela 2, nós temos a parcela B recalculada vigente no interior. Então, inicialmente, nós temos os custos operacionais, o valor recalculado da ordem de 15 milhões, remuneração de capital 12 milhões, corte de reintegração 3 milhões, custo anual das instalações dá um total de 36 milhões. Consideramos a cobertura no seu valor total de 14,4 milhões. Isso dá uma diferença de 22 milhões. Esse resultado indica que as tarifas atualmente praticadas estão bastante defasadas, tendo em vista que somente a diferença obtida já é superior à cobertura de custos atualmente oferido. E, por essa razão, opina-se pelo reconhecimento do ajuste ao valor de 22 milhões a preço de novembro de 2016, a ser somado na parcela B do próximo processo tarifado da Boa Vista com vigência a partir de 1º de novembro de 2017, isso devidamente atualizado pelo IPCA. Esse acréscimo representa um impacto estimado de 8,5% nas tarifas da Boa Vista ao se ter como referência a receita verificada considerando o mercado realizado entre novembro de 2015 a outubro de 2016 em toda a área de concessão, considerando capital interior. Por fim, ressalta-se que em 1º de setembro de 2017 foi publicada a portaria MME 346 que prevê que no processo tarifário do ano de 2017 a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas das empresas designadas com o objetivo de permitir um equilíbrio econômico da concessão a ser licitado nos termos do artigo 8º da Lei 12.783. Como esse assunto está sendo tratado no âmbito da audiência pública 32, a flexibilização dos custos operacionais prevista na portaria MME 346 não constitui objeto de análise da presente audiência pública. Diante do exposto do Conselho do Processo 48.500.004824 barra 2017 dígito 9 voto pela instalação da audiência pública por intercâmbio documental no período de 27 de setembro a 16 de outubro de 2017 visando obter subsídios e informações adicionais para o reconhecimento de ajuste do valor de R$ 22.000.00000 na parcela B a ser considerada no próximo processo tarifário da Boa Vigência com vigência a partir de 1º de dezembro de 2017 em razão da designação da empresa pela portaria 425 de 3 de agosto de 2016 como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do estado de Roraima é o voto. Em discussão. Aqui só sugerir talvez num item do 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 seu voto só justificar que tem justificativa porque estamos adotando um prazo menor do que 30 dias. E realmente aqui é um trabalho que as áreas envolvidas estão de parabéns porque de fato era um desafio apurar esse valor do interior pela carência de informação a própria situação da empresa que atendia o exterior o interior em função da designação da Boa Vista então realmente foi um trabalho bastante importante para viabilizar essa consolidação da junção das duas áreas de concessão da capital e do interior e por via de consequência o processo em curso lá de privatização. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 27 de setembro a 16 de outubro de 2017 visando obter subsídios e informações adicionais para reconhecimento de ajuste no valor de R$ 22.018.115,44 na parcela B a ser considerada no próximo processo tarifário da Boa Vista S.A. com vigência a partir de 1º de novembro de 2017 em razão da designação da empresa pela portaria 425 de 3 de 8 de 2016 do Ministério de Minas e Energia como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do estado de Roraima. Próximo item.